Entrevista com o lateral esquerdo Pará, que o Botafogo está se preparando para enfrentar o Ituano na próxima quarta-feira na cidade de Itu, o Pará que foi titular no último jogo do Botafogo contra o Santos. Pará, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati de Comunicação. Pará, os resultados dos jogos nessa retomada do Paulistão ajudaram o Botafogo e conseguiu somar um ponto diante do Santos. O cenário melhorou agora mais um jogo fora de casa diante do Ituano. Na sua opinião, o Botafogo tem que atuar da mesma maneira que encarou o Santos ou ter um comportamento diferente taticamente dentro de campo? Nosso time se comportou muito bem na partida, os resultados foram ao nosso favor. O time fez aquilo que treinou durante a semana com o treinador e a gente só colocou em prática. Tudo aquilo que foi treinado, a gente fez uma boa partida, poderíamos sair com resultado positivo. Infelizmente, não saímos, mas saímos com um ponto que no Campeonato Paulista, que é um campeonato curto, é um ponto importantíssimo. Agora é seguir em frente, trabalhando para pensar no jogo contra o Ituano. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, K8, Rádio e TV. Para o Botafogo, vai para o seu sexto jogo, metade do campeonato e ainda não sabe o que é vencer. O status dessa partida contra o Ituano é de decisão? Vencer ou vencer? Cada jogo é uma decisão, a gente jogou com o Santos, foi uma decisão também, um jogo difícil. Agora a gente está concentrado no jogo contra o Ituano, outro adversário muito difícil. É uma decisão para a gente, divisor de águas também. Espero que nós possamos colocar tudo em prática, fazer aquilo que a gente fez, o jogo contra o Santos. E ainda melhor, né, jogo contra o Ituano para a gente sair com resultado positivo. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Pela primeira vez no Paulistão, o Botafogo saiu de campo sem sofrer um gol. Isso foi fruto de alguma postura tática diferente adotada pelo Argel ou pode ter sido outra coisa? Por outro lado, já são 442 minutos seguidos sem marcar um gol. Falta capricho ou qualidade para conseguir balançar as redes? A questão defensiva, né, o nosso time se comportou muito bem, né, fez aquilo que o treinador pediu, né, durante a semana. Agressividade, né, na marcação. E a questão ofensiva, acho que a gente tem que caprichar mais um pouco, né, mas naturalmente esse gol vai sair, né. A gente sabe que os atacantes também, né, devem estar ansiosos, né, para poder balançar a rede. E a gente está trabalhando firme para as coisas acontecerem. Agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensalivre.top. Para empatar com o Santos na Vila, é até um bom resultado, mas o Botafogo precisa começar a vencer urgentemente para não ficar atolado na zona de baixamento. Com o trabalho de vocês, sob o comando do Argel, acredita ser possível começar a vencer a partir do próximo jogo? O trabalho, né, está sendo feito, né, com o Argel, né, está muito bom, né, a gente deu para ver isso no jogo contra o Santos, né, colocando em prática tudo aquilo que ele falou. E eu creio que a vitória está muito perto, né, da gente conseguir. A gente já está concentrado, né, focado ao máximo no jogo contra o Ituano na quarta-feira. O nosso foco é só a vitória. Para a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Pará, em relação ao trabalho do técnico Argel, o que mudou em relação ao trabalho anterior? Eu acho que são dois ótimos treinadores, né, tanto o Galo como o Argel, né, eu acho que são dois treinadores com características diferentes, né, o Argel chegou aí dando uma chacoalhada, né, no elenco, né, cobrando, né, da gente, né, que a gente, que ele falou que sabe, que é o potencial que a gente tem, que não era para estar nessa situação, mas agora a gente está focado, né, a gente escuta bastante o que ele tem a falar para a gente, para colocar dentro do campo, né, colocar em prática, para a gente sair com os resultados positivos. E agora, percute uma pergunta do João Cristóvão, da W Sports. Pará, nesse jogo contra o Santos, você não apoiou muito no ataque. Acredita que contra o Ituano, pela necessidade da vitória, você vai conseguir apoiar mais? É, no jogo contra o Santos, né, foi uma estratégia de jogo, né, onde o Argel pediu, não só para mim, né, mas para o Rodrigo, para os defensores ali, cuidar na marcação, né, que eu tive jogadores do Santos que eram muito rápidos, né, jogadores talentosos, né, eu pude poder neutralizar ali o Ângelo, é um jogador de muita qualidade e o jogo contra o Ituano, a gente vai com outra estratégia de jogo, né, espero poder, né, fazer aquilo que é o de melhor, né, a questão de ser mais ofensivo, né, buscar o equilíbrio, marcar, atacar, que a gente vai, que eu vou poder ajudar muito a minha equipe ali para a gente poder sair com a vitória. E aí